Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa sobremesa maravilhosa pra vocês. Hoje é uma receitinha de família, da minha tia Maria. A gente chama aqui de sobremesa que bom, mas também é muito conhecido como sorvete de travessa ou sorvete americano. Tá? Tem várias denominações. É rápida, prática e simplesmente deliciosa. Bora conferir a receita? Para darmos início a nossa sobremesa, eu tenho aqui uma paneirinha e nele eu vou adicionar duas latas de leite condensado de boa qualidade. 790 gramas. E também duas latas de leite. 630 gramas. A mesma lata do leite condensado você usa pra medir no leite, tá? Se você não tiver balança. E pra completar aqui os ingredientes, eu vou adicionar 6 gemas. Eu vou passar aqui pela peneirinha pra retirar a película. Uma delas já estourou, ó. São 6 ao tour. As 6 claras eu reservei pra terceira etapa da nossa sobremesa. Aqui é misturar os ingredientes e nós vamos levar essa mistura aqui ao fogo até engrossar, mexendo sem parar. Assim que ela engrossa e começa a borbulhar, eu já desligo e eu vou mostrar o ponto pra vocês. Se eu deixar cozinhar demais, por conta das gemas, essa mistura vai talhar, tá? Então, o ponto aqui é fundamental. Conforme vai aquecendo aqui, pode observar que antes mesmo de ferver, essa mistura, ó, vai começando a ficar mais grossinha. Aqui tá quase fervendo, mas já tá bem encorpada. Olha, começou a levantar fervura aqui nos cantos, tá vendo? Começou a ferver aqui, engrossou, ó, é suficiente. Desliguei o fogo. Como minha panela tem fundo grosso, ela é bem quente, olha, vou continuar mexendo aqui mais um pouquinho. Só pra não grudar nas laterais, mas eu já desliguei o fogo aqui. Tá? Isso aqui que eu preciso, ó. Fica um cremezinho. E agora, eu vou despejar essa mistura na minha travessa. Vamos lá? Eu mexi aqui por uns dois, três minutinhos, tá? Porque minha panela é bem quente. Olha como ele já vai ganhando consistência. Ele fica um cremezinho mesmo, tá? Tá bem quente ainda. Se eu deixar ferver mais do que isso, ele vira um pudim. Ele começa a talhar todo por conta das gêmeas. Aqui eu tenho uma travessa. Eu vou fazer nessa menor, porque eu gosto dela bem cheinha, tá? Mas poderia ser uma maior. Essa travessa oval tem 30 centímetros no comprimento, por 20 na largura e quase 6 centímetros de altura. Vou despejar um pouco aqui. Na verdade, eu despejei tudo. Vou deixar aqui reservado e vamos fazer a segunda etapa da nossa sobremesa. Pra segunda etapa da nossa sobremesa, eu coloquei aqui nessa panelinha mais duas latas de leite. A mesma lata do leite condensado eu usei pra medir o leite. São 630 gramas. Pra quem tem balanço. Eu vou adicionar 4 colheres rasas de amido de milho. 40 gramas. 4 colheres de sopa rasas, tá? Eu vou misturar aqui esses dois ingredientes, tá? Pra dissolver bem o amido. E aqui eu tenho 100 gramas de achocolatado em pó. São 4 colheres de sopa, só que dessa vez bem cheias pra dar essa quantidade, tá bom? Então, nós vamos levar esses ingredientes ao fogo e mexer sem parar até engrossar. E olha só que lindo que fica. Aqui já engrossou, já ferveu. E depois que começa aqui a ferver, nesse caso, como eu não tenho as gemas, eu posso cozinhar aqui. Um minutinho a dois pra cozinhar o meu amido. Tá pronto aqui o nosso creme. Eu vou desligar o fogo e continuar mexendo por um minutinho, só pra que minha panela esfrie um pouco. E agora que eu mexi um pouco, olha, a gente vem com esse creme aqui por cima do nosso outro creme. Ainda tá quente aqui, sem problema nenhum. Tá? Eu vou colocando aqui por cima de toda a superfície. O nosso creme de baixo já tá firme, mas não tanto, tá? Por isso que eu prefiro ir colocando aqui com a colher, pra não penetrar esse segundo creme nele. E agora vamos pra nossa terceira etapa, a finalização da nossa sobremesa. Agora vamos dar início à terceira etapa da nossa sobremesa, a finalização. Eu coloquei aqui na minha planetária, seis claras que eu reservei na primeira etapa. Nós vamos bater essas seis claras em neve e quando ela estiver bem fofa, eu vou adicionar o açúcar. São 150 gramas de açúcar refinado. São seis colheres bem cheias. E quando incorporar bem esse açúcar, eu vou entrar com duas latas de creme de leite sem soro, que eu também já deixei aqui reservado. Quem tiver dificuldade pra tirar o soro, é bem simples. Você coloca as duas latas de creme de leite no congelador, deixa ela ficar bem gelada, que daí você só faz uma abertura assim no creme com a colher e a água vai se separar, você escorre o soro. Tudo bem? Então são esses três ingredientes que vai compor a nossa cobertura. Vamos lá, começar pelas claras em neve. E está pronto aqui a nossa cobertura, a terceira camada. Vamos colocar por cima do chocolate. E com o nosso creme já batido, olha, eu vou vir aqui por cima da minha sobremesa e vou colocar ele pra ficar ainda mais gostoso. Pessoal, eu utilizei aqui uma forma um pouco pequena, sobrou um pouco de cobertura. O ideal é que seja grande o suficiente pra caber tudo, tá? Você pode usar uma forma um pouco maior. Nossa sobremesa já está pronta e agora eu vou levar ela pro congelador. Vai demorar aí algumas horas pra ela congelar, é tipo um sorvete, ela fica muito gostosa. E assim que estiver prontinha, eu venho mostrar essa textura pra vocês. Deixei o nosso sorvete de travessa de um dia pro outro no congelador. E agora faz uns 15, 20 minutinhos que eu tirei do congelador só pra dar uma leve amolecida e conseguirmos servir com mais facilidade, tá? Porque ele vai ficar bem consistente. Então tira aí uma meia hora antes de servir que fica mais saboroso. Bora conferir essa textura. Ela não é tão bonita quanto gostosa. Vocês precisam fazer. Eu gosto assim, no meio tá bem sorvetinho e a cobertura já tá mais suculenta. Fica simplesmente irresistível. Deixa eu provar. Gente, pensa numa sobremesa boa. Não tem como não se apaixonar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!